E aí galera do YouTube, bem-vindo à nossa arena. Aqui quem fala é Made in Brasil. E aqui quem fala é Jeff. Vamos trazer para vocês hoje um jogo de Sabotage. Isso aí, estamos aqui no mapa Nuketown. E como você pode ver aí, Sabotage é o seguinte. Temos uma bomba no meio do mapa e dois objetivos. Um em cada casa do Nuketown. São seis jogadores de cada lado e eles têm que batalhar no começo para pegar a bomba. Quem pegar a bomba tem que destruir o objetivo que está nessa casa que você está vendo. Estamos aqui vendo que eu estou jogando com Famos Dourada, Red Dot, Tactical Insertion. Já tomei uma granada no começo ali. Infelizmente tem o respawn delay. Então tem que esperar um pouquinho para nascer. Estou com duas concussions também para atrasar o outro time, o outro jogador. Você pode ver aí que como o outro time está um pouco fraco, a gente já partiu para aquela tática de matar e não plantar a bomba. Tadinho deles. Tadinho deles, exatamente. Porque Sabotage em Nuketown é um jogo que pode ser muito rápido. A gente chega, pega a bomba, planta, todo mundo deita um em cada entrada da casa e defende. Aí acabou o jogo. E não era isso que a gente queria. A gente queria realmente jogar por um tempinho a mais. Mas estamos aí com o Jeff no time, temos o X Raidens, o Gui BRZ. Todos com a tag do AGP também, representando aí a Arena Gameplay. Na sala gringa. Falando em gringo, né gente? Acabou de terminar o campeonato do Cyber Gamers. A galera brasileira representando aí no Hatch Costa Xandestride. Tem que dar os parabéns aí para a galera, né gente? Isso aí. Vamos parabenizar aqui alguns clãs que participaram do torneio do Cyber Gamers. E esses clãs aqui chegaram nas eliminatórias. Os clãs BOP1, CFK, SUK, TWB, MIB1 e MIB2, Ops e Gold também. Na minha opinião, o Ops e o Gold realmente foram as revelações do torneio. Ambos chegaram nas eliminatórias aí e jogaram muito bem, cara. SUK também surpreendeu, SUK. Chegaram nas eliminatórias. E é isso aí. Parabéns a todos que participaram. Em breve teremos mais, né Jeff? Com certeza, né? Claro, essa galera fica antenada aí. Vai ficar bem legal aí, bem divertido. E é bem competitivo, né? Sim, sim. O próximo torneio que nós estamos organizando. Esse, na verdade, quem está organizando mais é o Jeff. Ele vai organizar pelo Cyber Gamers. É de Domination. Isso aí. Fala um pouquinho sobre esse torneio relâmpago que nós vamos ter aí. É, torneio de Domination. Estamos tentando trazer um pouquinho da cultura americana, né Maid? Do que a galera joga lá nos Estados Unidos. É um jogo dinâmico. Sem a camperagem, né? Que o brasileiro odeia. Também sem bastante apelação. Pois é. Sem grenade launcher. Pra gente trazer um pouquinho de rush aí. Pra galera brincar bastante, se divertir, trocar um tiro, né? Parar de matar na sacanagem. Isso aí. Eu acho que vai ser um torneio legal. Eu acho que vai unir a galera aí que joga umas modalidades diferentes. Como HQ, Team Deathmatch, Search and Destroy. Numa modalidade que o pessoal ainda não conhece, né Jeff? É, uma modalidade pouca utilizada no Brasil. E vale também lembrar, né Maid? Que é importante a galera participar de modalidades diferentes. Até mesmo porque lá no Cyber Game tem a tabela lá. Você pode participar com o seu time, desfecar clãs de outra modalidade e subir na posição no ranking, né Jeff? Exatamente. É bem visto ali. É bem legal isso. Aprender modalidades diferentes, aprender como jogar e conhecer jogadores novos, né? Que é o importante desse jogo, né? Pra você conhecer gente nova, conversar. E também vale a pena lembrar que no Campeonato Domination vamos transmitir ao vivo, né? Arena Gameplay, fazendo a competência total do campeonato aí. Isso aí. Não pode participar. Ou pra quem tá lá de fora, né? Dando aquelas piadinhas. Qual vai ser o adversário. Ficar de olho na estática, né? Na estratégia. Vai ser bem legal. Então um nível bem bacana aí. Vai ser muito maneiro. O torneio vai começar no fim de maio. E se você quiser inscrever no site já e ir acompanhando os times que estão inscritos. Apenas acesse cybergamers.com.br e inscreva-se na aba de Playstation 3 Torneio Domination. Isso aí. E vamos falar um pouquinho também do Top 5, né? Top 5. Isso aí. Temos as três modalidades de Top 5. E as três modalidades são Tomahawk com o Maid de 15 em 15 dias. Isso aí. Sniper com o X-Raiden também de 15 em 15 dias. E comigo Multi-Kill. Vale lembrar que as regras são básicas. No máximo 30 segundos. Você pode mandar pra gente aí pelo Youtube. Comentando lá no nosso canal. Você pode mandar pelo Orkut. Mandando um scrap lá pra gente. Também pode mandar por recado na PSN. Pedindo que a gente pegue no seu file share. Isso aí não tem problema algum. A gente vai dar um jeito. Nosso e-mail. Pra quem quiser mandar por e-mail também. Contato. Arroba. ArenaGameplay.com É isso aí galera. Quem quiser participar do nosso Top 5. Boa sorte aí. Estamos aguardando pelo seu vídeo. E também mande sua sugestão. Suas ideias aí. Pra gente. Quem sabe você não participa do nosso próximo vídeo, né? Quem quiser jogar competitivamente. Espero que se inscreva lá no CyberGames.com.br. Vamos deixar o link pra vocês aí na descrição. Se você gostou. Tá gostando da gente aí. Tá gostando de seguir o nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. Clique em gostei. Vai estar ajudando bastante. E espero encontrar com vocês aí no nosso próximo vídeo. Nossos próximos episódios das nossas séries aí. Guia do Iniciante. Domination Competitivo. E é isso aí. Obrigado por participar. Espero que continue com a gente. Valeu. É isso aí galera. Valeu. E fique aí assistindo o resto do meu gameplay de sabotagem. Um abraço. 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 O que é isso?